Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, o vídeo é sobre cabelos. Eu separei várias receitinhas caseiras, receitinhas tops pra compartilhar com vocês. Eu fui passando em vários dias no meu cabelo, esse vídeo eu fui gravando assim em vários dias. Espero muito que vocês gostem, são receitinhas muito fáceis com produtos que a gente tem em casa. Tenho certeza que vocês vão amar, preparei com muito amor e carinho, então não esqueça do like, tá bom? Eu tô esperando, tô de olho em todas vocês que estão assistindo e não dão like, que estão assistindo e não são inscritas. Então inscreva-se que tá sempre rolando vídeos novos por aqui, tá bom? E ó, tá rolando um mega sorteio de um super kit de maquiagens lá no Instagram. Eu vou deixar aí passando na telinha as imagens de tudo que tem no kit, gente. Quem ganhar vai ser uma sortuda que tem muita coisa de maquiagem, muita coisa legal. Então é só procurar essa foto, que é a foto oficial do sorteio, e participar lá, beleza? Vamos agora ver o vídeo! Então vamos lá para a primeira receita. Vocês vão precisar de duas gemas de ovo e duas colheres de azeite. Aí é só você bater tudo em uma tigelinha. E tá pronta a primeira receitinha caseira, super simples, né? Essa receita é muito boa por causa da proteína e das gorduras saudáveis da gema. Isso vai ajudar a nutrir o seu couro cabeludo. E você pode passar da raiz até as pontas e deixar por 20 minutos. E depois você pode lavar normalmente. Depois que eu passei, o meu cabelo ficou um pouquinho amarelado. Então eu lavei e passei no matizador também. Então meu cabelo ficou bem clarinho. E esse foi o resultado, olha só! A segunda receitinha é para um detox caseiro no couro cabeludo. Então você vai precisar de uma colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de canela em pó e mais duas colheres de sopa de azeite de oliva. E aí é só misturar tudo isso e por causa da canela vai ficar essa misturinha mais escura. E aí você vai aplicar uma quantidade generosa dessa misturinha no seu couro cabeludo. Você pode massagear com as pontas dos dedos, fazendo movimentos bem leves, circulares e delicados. Pode deixar isso agindo de 10 a 15 minutinhos e depois é só lavar ao normal com shampoo e condicionador. É legal você fazer isso de 15 em 15 dias porque é tipo uma desintoxicação para o cabelo, sabe? Vai ajudar na saúde do seu couro cabeludo, isso também aumenta a circulação e remove as células mortas do seu couro cabeludo. E também vai fazer com que o seu cabelo cresça muito mais saudável. Eu sempre ouvi falar que hidratação com maisena era incrível, então eu resolvi testar. Eu fiz uma receitinha que eu vi na internet, eu usei meia colher de maisena, meio copo de água e aí levei no forno para fazer tipo um mingauzinho, sabe? Então você vai deixar, vai ficar mexendo ali no fogo médio e vai ficar mexendo, mexendo até formar um mingauzinho, sabe? Aí eu desliguei o fogo e deixei esfriando. E aí depois disso, nessa misturinha eu adicionei 5 colheres de leite de coco, 2 colheres de creme branco, uma máscara branca qualquer que você tiver aí na sua casa. E aí o próximo passo é opcional, tá? Eu coloquei 5ml de glicerina e mais 5ml de óleo de ricino, você pode comprar na farmácia ou pode usar óleo de coco também. Mas essa parte é opcional, você pode fazer só se você quiser, mas como eu quis deixar a minha hidratação mega potente, eu coloquei tudo isso. Primeiro você vai lavar o seu cabelo com shampoo. É legal você usar essa misturinha morna, então se ela tiver fria é legal você aquecer um pouquinho no micro-ondas. E aí depois vai passar essa misturinha mecha por mecha. Você pode também potencializar esse efeito colocando uma touca plástica, sabe? E deixar agindo ali de 20 a 30 minutinhos. E depois você vai enxaguar e finalizar com condicionador. E aí tá pronta a hidratação. Essa hidratação é a mais power que eu já fiz, gente. É incrível, eu amei demais! E a última receitinha é com banana. A gente vai fazer tipo uma vitamina, sabe? Mas é para o cabelo. Então a gente vai precisar de uma banana e meio copo com leite e a gente vai bater no liquidificador. Vai ficar tipo uma vitamina mesmo. Aí você pode colocar numa tigelinha e adicionar mais duas colheres de máscara, algum creme branco que você tiver aí pra hidratação. E pra potencializar também pode adicionar uma tampinha de bepontol líquido que é maravilhoso pro cabelo. E aí durante o banho, depois de passar o shampoo, você pode passar do comprimento às pontas, essa misturinha, mecha por mecha, fazendo uma massagem. E aí também pra potencializar você pode deixar ele agindo de 15 a 20 minutos. E depois é só tirar e finalizar com condicionador e tá prontinho. Esse tipo de hidratação é muito prático e também é bem eficaz. Eu adoro! E aí gente, gostaram desse estilo de vídeo? É a primeira vez que eu faço aqui no canal, então eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês querem que eu traga mais receitinhas assim caseiras pro cabelo. Qual foi sua favorita? Qual você já usou e amou? Me conte tudo aqui embaixo nos comentários, tá bom? Um beijão enorme e até amanhã. Tchau! Tchau!